Quando a película se rompesse, um pouco de sequência, um dos alunos está em contato com as balas. Mas, quando a sencela é aguda, caso isso aconteça, ele pode escondir novamente e expirir todas as balas antes de ser afetado por elas. Após esse episódio, sem nenhuma explicação, alguns alunos começam a desmaiar e caírem e percebem que eles estão com uma febre muito alta. Em muitos jogadores, Takao e sua alívio aparecem, quando informam que eles estão fora, tomam um vírus na bebida de alguns alunos. Ele ainda diz que, uma vez que o vírus está instalado em seu corpo, eles morrerão em três dias, a menos que tomem um tiro. No caso, o atrapalho, o aluno vai consumir os antigos contra aquele vírus. Takao e a rebela que está lá em busca de violência, pois, por causa de Nagisa, ele vira um motivo de chacota do Ministério da Defesa. Só de pensar no rabá, seu rosto não é um assunto de coçar, ele mal consegue dormir à noite. Takao e a firma que só entregaram um antigo, se o garoto não chegaram ao professor. Takao e a firma que só entregaram um antigo, se o garoto não chegaram ao professor.